A Tereza trouxe para aqui a Ordem de Cister, a Sencha fundou o Mosteiro de Celas em Coimbra e depois temos Mafalda em Aroque. São três irmãs, Tereza, Sencha e Mafalda. A Tereza trouxe a Ordem de Cister, a Sencha fundou o Mosteiro de Celas e Mafalda, o Mosteiro de Aroque. Elas são netas de Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Tereza casou mesmo com Dom Afonso IX de Leão e Castela, só que Afonso IX era primo direito de Tereza. Ela esteve casada pelo menos três anos, teve filhos com ele e entretanto o Papa anula-lhes o casamento e ela regressa a Portugal e decide enclausurar-se no Mosteiro de Lorgão, onde estava a Ordem Beneditina masculina. Ela consegue que eles sejam retirados daqui e ela entra aqui com a Ordem de Cister. Lorgão foi o primeiro Mosteiro português com uma Ordem feminina. Os sumos são em prata, os dois. Elas foram trasladadas para estes túmulos em 1715. Elas faleceram, Tereza, em 1250 e Seixa em 1229. Seixa faleceu em Coimbra e a irmã trouxe-a para aqui. Tereza trouxe a irmã para os restos mortais e a irmã e ela esteve aqui sepultada até em 1715 quando foram trasladadas. Tereza teria um local mas isso foi destruído. E os túmulos, digamos, é algo com que as pessoas quando vêm aqui visitar... assim e ficam, ficam encantados. E aquele espaço lá o fundo é o quê? Aquilo é o coro. Era porque uma Ordem de Cister era uma Ordem de clausura. Elas não estavam em contato com o povo. Elas assistiam às cerimónias daquele lado e as cerimónias que elas realizavam eram no cadeiral. Havia, portanto, um espaço para... Daí a grado que separa a igreja do coro. E aquele era o espaço só delas. É só delas. Estas obras já são do século XVIII. Depois há a Revolução Liberal e... Foi com a Revolução Liberal, com o fim das ordens... o extinguir das ordens religiosas. Aqui a última monja morreu em 1887 e a partir daí o mosteiro ficou abandono. E como é que aquilo sobreviveu? É que ele sobreviveu porque esta passou a ser a igreja paroquial. Era a igreja paroquial. Aqui não houve... Aqui não houve pilhagem, digamos assim. E no resto do... Do mosteiro... O mosteiro ficou abandono como todos os mosteiros nacionais. Até a Direção-Geral do Património pegar nisto. Admira-me é terem preservado os túmulos perante... Está tudo preservado. E o espaço que é visitável, que as pessoas podem visitar, é aqui a igreja... O coro, os claustros, a sala do capítulo, a sala do tesouro e a sacristia, atualmente. Não há atividade religiosa aqui? Ah, esta é a igreja paroquial. Há atividade religiosa todos os dias. Ou domingo aqui há sempre missa. Em igreja paroquial. O órgão não toca sempre, mas toca. Não toca todos os domingos. Mas quando é preciso tocar o órgão toca. O órgão é-se dos finais do século XVIII também. E ele tem duas fachadas diferentes. Tem uma fachada para a igreja e tem outra fachada para o coro. E emite dois sons diferentes. O órgão é outra das partes que as pessoas ficam admiradas. Porque o som que ele dá para a igreja é completamente diferente do som para o coro. Hoje, quando as pessoas vêm aqui visitar, o que é que elas ficam mais... Com tudo. Com tudo. Não posso dizer que é costume. Ficam encantadas com os costumes, mas por isso ficam encantadas com o resto. Muita gente não tem noção do que está aqui dentro.